Música Fabiana, o título da sua tese é Governando as mudanças climáticas no nível local, riscos e respostas políticas. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Fabiana? Bom, eu estudei como os riscos das mudanças climáticas são internalizados em termos de respostas políticas a esse problema, principalmente no nível local. Esse tema é um tema que tem hoje ganhado atenção da opinião pública e aí então eu procurei fazer uma retomada também de como esse tema tem entrado na política brasileira, estudando alguns momentos com mais profundidade. Então eu estudei, por exemplo, algumas cidades brasileiras e alguns estados que têm uma política de mudança climática com um pouco mais de profundidade e fiz um estudo mais centrado no litoral paulista, na região metropolitana da Baixada Santista. Quando você fala local, quando você chama de local, isso quer dizer, pode ser uma região, como a região metropolitana de Santos, uma cidade especificamente. Como eu entendo essa questão local? A questão local pode ser entendida na análise das respostas políticas, são as respostas dos governos municipais e também das regiões metropolitanas. E o nível subnacional de governança seria o nível estadual. Quando a gente trata das questões de mudanças climáticas, existem várias esferas que podem e talvez devam estar atentas e responder a isso. Por exemplo, eu devo pensar no escalonamento, nível local, nível estadual, nível nacional, nível mundial. Por exemplo, na semana passada, a Andréia esteve com a gente aqui e ela tratava da questão da água do ponto de vista do direito internacional. Ou seja, essa questão acaba passando por várias esferas, é isso? Com certeza. A gente fala que o tema de mudanças climáticas é um tema multinível. Então, você tem um problema, por exemplo, que acontece em uma escala global, mas que os impactos das mudanças climáticas convergem nas localidades. E também são nas cidades, por exemplo, os espaços onde acontecem as atividades humanas que mais contribuem para o agravamento das mudanças climáticas. As cidades também sentem os maiores impactos decorrentes dessas mudanças. Então, as cidades são um espaço bastante importante nesse multinível, mas não é o único espaço, exatamente. Quais são as ações humanas que acabam contribuindo para isso? Só para a gente poder entender. O uso de combustíveis fósseis é a principal atividade humana que acaba contribuindo para o agravamento desse problema. Então, por exemplo, o transporte, é fundamental pensar nessa questão, toda a questão energética, enfim, todas as atividades humanas que usam energia. E no final das contas, o resultado vai batendo, pensando em hipóteses, vai bater no portão da minha casa, enfim, uma enchente, por exemplo, acaba tendo que ter uma ação local para lidar com a questão. É isso? Então, não sei se eu posso me arriscar dizer isso, mas talvez a esfera local seja a que vem em primeiro plano ali no frigir dos ovos, é isso? É, porque é o que está mais diretamente relacionada às populações. Então, como eu falei, as cidades são os espaços onde mais são sentidos os impactos das mudanças climáticas e são os espaços onde estão as pessoas. Então, com certeza, as cidades têm que pensar em como se preparar para enfrentar esses impactos. Fabiana, eu queria falar um pouco de mudança climática, porque é um tema que envolve muita discussão. Por exemplo, nós temos aí o funcionamento do sistema climático global e as alterações levando à criação, lá em 88, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, uma sigla talvez já bastante conhecida hoje. Só que o IPCC, ele abarca não só as mudanças climáticas, acho que eu posso chamar assim, produzidas pelo homem, mas as mudanças talvez possam ser chamadas de naturais, é isso? Sim. Você, quando faz a sua pesquisa, você pensa também nessas duas vertentes, tanto as mudanças que foram provocadas pelo homem, quanto aquelas que são características do nosso planeta, é isso? Sim, sim. Essa definição de mudanças climáticas do IPCC é a mesma que eu adoto no meu estudo, por ser uma definição mais abrangente. E também pela dificuldade que se tem em separar essas duas coisas. É difícil nós estabelecermos, por exemplo, que um evento extremo de chuva é decorrente de ação humana ou é decorrente de uma variabilidade climática natural. Mas, de toda forma, a gente tem que responder a esse evento. Então, a causa dele, é importante se discutir isso, mas em termos de respostas, vai ter que se responder. Não importa muito como surgiu. Não importa como surgiu, exatamente. Bom, agora falando dos resultados que você foi encontrando, antes, só para a gente entender, você teve um estudo de caso em Santos, na região metropolitana, mas você comparou com dados de outros lugares, é isso? Para onde você olhou? Para que outras cidades com respostas você utilizou para comparar isso? Bem, então, primeiro, eu fiz uma análise de como esse tema tem sido trabalhado no Brasil, então, pelas cidades e pelos estados brasileiros. E a minha pesquisa mostrou que até 2013, nós tínhamos cinco cidades no Brasil com uma legislação específica de mudanças climáticas, que é São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Palmas e Feira de Santana, na Bahia. Então, essas cinco cidades, num contexto brasileiro de mais de 5 mil municípios, quer dizer, são iniciativas bastante isoladas no contexto nacional. E, no nível estadual, são 11 municípios com uma legislação também específica de mudanças climáticas. Alguns têm projetos de leis, enfim, isso tem ocorrido também, mas com legislação aprovada são apenas 11. Então, eu olhei um pouco mais em profundidade o caso do estado de São Paulo e do município de São Paulo, que foram legislações aprovadas em 2009, com um certo pioneirismo no Brasil, porque estabeleciam metas específicas de redução de gases de efeito estufa. E, então, eu busquei analisar o que essas leis tinham e que podiam trazer, que podiam, enfim, serem replicadas. E, aí, então, eu parti para a região metropolitana da Baixada Santista para entender como isso acontecia lá, que é um lugar que não tem uma legislação específica. Então, como é que o tema chega na agenda política, como é que se tem respondido a essa questão no nível local, então, no nível municipal da cidade de Santos, no nível da região metropolitana da Baixada Santista. E, depois, então, eu faço essa... Volto para a questão do nível estadual, que já tem uma política estadual. Então, como que essa política estadual chega nessas localidades e como o que tem acontecido lá também, dialoga ou não, com a política estadual de São Paulo. Desculpa, só para entender, qual é a diferença de São Paulo, Rio, BH, Palmas e Feira de Santana com esses 11 municípios? Eles têm... Não, não, são 5 municípios e 11 estados. Ah, 11 estados. Os estados, entendi. Bom, mas olhando exatamente para Santos e para a região metropolitana. Região metropolitana, pega o quê? São Vicente, Guarujá? São 9 municípios. E daí você olharia para essa esfera, um conjunto de ações dos prefeitos e do legislativo dessas cidades. Mas, e como que essas cidades estão recebendo, enfim, como que isso chega a ter eles, uma vez que eles não têm uma legislação ainda, e como eles respondem a isso, especialmente? É, o tema, ele se mistura um pouco com outros problemas urbanos que essas cidades já enfrentam. Então, como não há nada específico para as mudanças climáticas, eu fui buscar, então, nos diferentes setores, já que a questão climática, ela não é uma questão específica, por exemplo, de uma secretaria, um departamento de meio ambiente, mas é um tema multidimensional, que envolve outros setores da atuação governamental. envolve, por exemplo, a questão de transportes, a defesa civil, saúde pública, planejamento urbano, infraestrutura, serviços públicos, quer dizer, são vários setores aí que estão ligados a esse tema. Então, eu fui buscar em cada um deles o que poderia estar relacionado com o tema de mudanças climáticas. Encontrei muitas coisas interessantes que já acontecem, por exemplo, a defesa civil da cidade de Santos é muito bem estruturada e acaba sendo, inclusive, um exemplo para as demais cidades da região metropolitana. Então, tem feito muito bem essa gestão de desastres, mas isso não é responder aos riscos das mudanças climáticas. Qual que é a diferença principal aí? A diferença principal é que a gestão de desastres responde à variabilidade climática e responder às mudanças climáticas, um plano de adaptação, por exemplo, efetivo para as cidades, deveria considerar os cenários futuros de mudanças climáticas para aquela região. Então, por exemplo, Santos, que é uma cidade costeira, tem que considerar os cenários de aumento do nível do mar, por exemplo, que podem ser bastante complicados ali, mas que é um aumento que vai acontecer de uma forma lenta, gradual. Então, quer dizer, a cidade tem como se preparar para isso, mas tem que ser pensado no médio e longo prazo. Ou seja, Santos, no caso, ainda nem está considerando essa possibilidade, por exemplo, quando você fala de aumento do nível do mar, deslocamento de pessoas que moram muito próximas, é isso? Sim, exatamente. E tem o Porto lá, que é uma atividade fundamental para pensar o desenvolvimento não só da região, mas do país. Isso ainda nem passa, não está na agenda da cidade de Santos. É, ainda não está na agenda. Como você disse, a cidade responde bem a eventos pontuais, mas não tem um trabalho preventivo. Ela consegue dar conta do que acontece, mas sempre correndo atrás do prejuízo, para usar um termo popular, é isso? Sim, é isso mesmo. E isso se estende para toda a região metropolitana ou Santos seria um destaque positivo ali? Santos é um destaque positivo. Na verdade, na minha análise, eu não fiz uma análise específica, da mesma forma que eu fiz para Santos, para as outras cidades. Eu peguei o que acontece em termos de governança metropolitana. Até porque as coisas se misturam um pouco ali ou não? Com certeza. As cidades estão todas interligadas, seja em relação ao sistema de transporte, ao sistema de água, por exemplo, de saneamento, a questão de resíduos. Todas essas cidades estão muito interligadas em relação a essas questões. Então, elas também têm que pensar as mudanças climáticas para a região. E por que uma cidade ou cidades da região costeira? Elas estão especialmente expostas a riscos com as mudanças climáticas? Com certeza. Por que? Por causa da questão do mar ou não? Também por causa da questão do mar. Elas são consideradas ainda mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, porque acabam concentrando uma grande quantidade de pessoas. também tem uma infraestrutura bastante importante. No caso, se a gente for pensar no Brasil, nós temos um litoral de quase 8 mil quilômetros. E muitas das cidades importantes do Brasil, talvez as maiores e mais importantes, estão ao longo dessa costa, concentrando aí uma grande quantidade de pessoas, de atividades, de infraestrutura e também a própria morfologia. Quer dizer, você não tem muito para onde ir. Você tem ali a questão realmente da geografia mesmo, da serra, que te impede de... Pois é, mas pensando no que pode acontecer com a cidade por conta das mudanças climáticas. Imediatamente a gente pensa na questão do nível do mar. Mas o que mais vem ali e quais devem ser nossas preocupações em cidades com essas mudanças? Você pode dar exemplos para a gente? Claro. No caso do Brasil, já existem cenários de mudanças climáticas previstos por regiões. Então, o painel brasileiro de mudanças climáticas já tem esses cenários para essas diferentes regiões. No caso da região sudeste, a previsão é de chuvas cada vez mais frequentes e intensas. Então, isso já é esperado. Então, esse é mais um impacto decorrente das mudanças climáticas. Mas tem outros também. Por exemplo, ao mesmo tempo que você tem períodos de chuva intensas, frequentes, pode-se ter também períodos de seca, o aumento da temperatura também. E aí as consequências que decorrem disso. No caso da chuva, por exemplo, a questão das enchentes, dos alagamentos, deslizamentos de terra, enfim, que aí mexe com toda realmente a estrutura urbana, a estrutura das cidades. Bom, então, o principal ponto que você levanta e descobre na sua pesquisa é que essa cidade, no nível local, ainda não há uma resposta específica para as mudanças climáticas. As respostas que existem se misturam com questões urbanas, não necessariamente ligadas às questões climáticas. É isso? Necessariamente ligadas às questões climáticas e que podem ser agravadas no cenário de mudanças climáticas. Então, isso que eu falei, por exemplo, a questão das enchentes, dos deslizamentos de terra, ocupação irregular, essa falta de planejamento de médio e longo prazo, essa falta de integração entre os diferentes setores de atuação governamental e entre os diferentes níveis de governo, porque a gente está falando das cidades, ali, por exemplo, o exemplo de Santos, mas Santos sozinha não vai conseguir dar conta de responder a essa questão. É uma questão que passa pelo nível de governança regional ali, da região metropolitana, e também pelo nível estadual. Inclusive, na política estadual de mudanças climáticas de São Paulo, estão contemplados planos específicos para regiões costeiras e metropolitanas. E isso, na verdade, não tem acontecido. Esse diálogo com essas regiões ainda não saiu do papel, na verdade. Isso é para ontem. Ou seja, só ter uma legislação, como tem no caso do Estado, quer dizer que imediatamente as coisas passem a acontecer. Porque Santos, acho que é um ótimo exemplo, tem nível estadual, apesar de não ter localmente, mas isso não resultou em nenhuma mudança no aspecto prático, é isso? Sim, claro. E daí depende do que, Fabi? Vontade política, enfim, daí tem que ser nos dois polos, tanto na esfera estadual quanto na esfera local. Você, na pesquisa, consegue enxergar isso mais claramente, passando até para fatores um tanto mais difíceis de serem medidos, como, por exemplo, a vontade política? Claro, tem essa questão da vontade política fundamental. Inclusive, na ciência política tem uma figura, né, que é chamada do empreendedor político, que é bastante importante ter, de repente, uma pessoa, ou uma figura, ou um grupo de pessoas que levem esse assunto para a agenda política. E esse assunto, ele figurou na agenda política durante um tempo, né, esse período aí de 2009 foi um período que realmente o tema estava na agenda política, tanto que é o período em que essas leis, a maioria delas é aprovada, né, entre 2008, 2010, até 2011. Então, quer dizer, foi um período bastante frutífero, mas depois o que a gente percebe é que esse assunto, ele fica um pouco ali, né, deslocado da agenda de desenvolvimento, por exemplo. Então, hoje o que a gente assiste no cenário brasileiro é uma tensão maior e mais voltada, por exemplo, para o desenvolvimento da indústria de petróleo e gás. Então, a gente tem uma agenda energética, por exemplo, que não conversa com a agenda climática, né, e isso acaba refletindo no nível estadual, no nível local. Então, tem essa questão também do cenário nacional hoje, né, as opções que se fazem. E essa agenda da matriz fóssil, ela deveria, obrigatoriamente, levar a uma agenda especialmente pensada para as questões ambientais, em vez de anular essa segunda agenda, deveria, na verdade, estimular essa segunda pelas características da primeira ou não? É, na verdade, assim... As coisas deveriam vir acompanhadas, assim, andarem lado a lado? É, uma tendência hoje, né, em alguns países é, por exemplo, o Ministério de Energia e Clima, né, então você coloca as duas coisas juntas ali para se conversar, né, ou seja, as políticas, as diretrizes, os programas de governo, eles são pensados a partir desses dois pontos, né. Agora, como eu falei, a questão climática, ela passa por diferentes setores, né, não é só pensar a questão energética, pensar a questão ambiental, na verdade, é o grande tema aí, né, então sim, tem certeza. Fabiana, eu queria olhar para esses exemplos que você deu de cidades que têm uma legislação. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Palmas e Feira de Santana. São cinco grandes cidades, quatro capitais, Feira de Santana não. Então, ou seja, de alguma maneira a gente pode dizer que as maiores cidades estão tendo uma atenção maior com isso. Tem algum motivo que você conseguiu identificar por que essas cidades avançaram nisso? É uma coisa meio personalista, do comandante da cidade que está preocupado, dos legisladores preocupados, movimentos sociais organizados. O que dá para a gente encontrar que explicaria um pouco isso? É, no caso, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte são cidades que acabam tendo um maior destaque no nível nacional e são cidades que também participam de redes de cooperação de cidades, né, redes internacionais de cooperação de cidades voltadas para questões ambientais ou para questões específicas de mudanças climáticas. Então, eu estou falando do ICLEI, por exemplo, da rede C40 e outras, né. E isso acontece também com os estados, né, que eu analisei. A maioria deles também, de alguma forma, participa dessas redes. Então, esse é um ponto bastante positivo, essa inserção nessa rede de cidades e de estados pensando soluções para esse tipo de problema como as mudanças climáticas. Claro que vontade política sempre interfere, essa questão que eu falei do empreendedor político. E acredito que também o momento foi favorável, era um momento em que se discutia muito essa questão do nível internacional e, de certa forma, algumas cidades e estados, não só no Brasil, mas no mundo, acabaram absorvendo essa temática. Mas, por exemplo, usando São Paulo, que eu acho que é um ótimo exemplo, o fato de São Paulo ter essa legislação, estar, em tese, pensando em respostas para as mudanças climáticas, traz ações preventivas já claras, mais do que Santos, por exemplo, que não tem essa agenda já estabelecida e firmada ou não? Sim e não, porque, assim, no caso da cidade de São Paulo, enfim, pensar a política climática, ela sempre tem duas vertentes, ela vai ter a vertente de mitigação e de adaptação. A de mitigação vai no sentido de minimizar, diminuir as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para agravar as mudanças climáticas. Então, nesse sentido, o que São Paulo fez? Estabeleceu metas de redução até 2012, mas não conseguiu atingir. Ao invés de diminuir as suas emissões, São Paulo aumentou. E aí, quando você vai olhar essas emissões, elas vêm, a maior parte delas, do setor que eles dividem ali, que é energia, mas que, na verdade, significa transporte. É isso que a gente está olhando, então, no caso de São Paulo. E a vertente de adaptação da política climática, que aí é você desenhar um plano de adaptação, conhecer as vulnerabilidades, os riscos existentes na cidade, incorporar esses cenários de mudanças climáticas para daí, então, estabelecer políticas específicas, pensando nessa adaptação planejada. Então, São Paulo já tem um plano de adaptação, mas também tem que sair do papel. Então, assim, se for ver, tem um passo à frente de Santos, porque já tem um plano. Então, já conhece as suas vulnerabilidades, os seus riscos, agora tem que pensar em ações para serem desenvolvidas a partir disso. Porque as metas ficam mais no campo das intenções. Não há uma punição, uma cobrança mais específica se você não atingir o que você colocou como meta. Mas, como você está dizendo, já é um passo a mais. Isso não cai no vazio totalmente. Sim, com certeza. Existem vários planos setoriais. Eu dei o exemplo do setor de energia, do setor de transportes, mas, enfim, isso também tem outros setores envolvidos, que são de resíduos, por exemplo. A cidade de São Paulo consegue aproveitar o metano dos aterros sanitários para a geração de energia. Então, aí você já consegue diminuir essas emissões, emissões que são reaproveitadas para gerar energia. Então, tem alguns pontos positivos, sim. Fabiana, você nos contou, 5 cidades e 11 municípios que já tem isso. 11 estados. 11 estados, desculpa. Qual é a relação dos municípios nos estados que têm isso? Quando os estados seguem adiante com isso, acaba ocorrendo um incentivo para o município? Ou o município pode, na verdade, sabendo que o estado já está cuidando disso, de alguma maneira, deixar por conta do estado pensar nessas questões? Dá para identificar isso? É, na verdade, o que a gente identificou é que, na verdade, não há uma interlocução entre o nível estadual e municipal. No caso de São Paulo, que foi o caso que eu analisei com maior profundidade, é como eu falei, a política de São Paulo veio até antes da política estadual. De certa forma, influenciou também essa questão da política estadual. Mas a política estadual também tem encontrado dificuldades para sair do papel. Existe um Conselho Estadual de Mudanças Climáticas que deveria acompanhar a execução dessa lei, implementar essa política. E quando eu fui buscar acompanhar as reuniões desse Conselho, enfim, ver o que estava sendo discutido, eu acabei me deparando com a informação de que esse Conselho se reuniu apenas uma vez para a sua formação e não mais. Então, essa política tem caminhado a passos muito lentes. E como eu falei, no caso de Santos, que foi outra cidade que eu analisei no estado de São Paulo, também não tem essa interlocução, esses planos que deveriam ser específicos para as regiões costeiras e para as regiões metropolitanas também ainda não saiu do papel. Mas é um pouco dos dois lados, dos municípios também cobrarem essa questão, já que existe uma política estadual. E do próprio estado, chamar os municípios para conversar e fazer isso realmente ser implantado. Fabiana, você, para os jovens pesquisadores que querem também pesquisar, estão aprendendo a pesquisar na área das questões climáticas, você coloca na sua tese duas perguntas principais, das quais você falou aqui, e você já, logo de início, aponta hipóteses com as quais você trabalharia ao longo da tua pesquisa. Essas hipóteses foram confirmadas por você? Você encontrou no caminho questões que levaram você a alterar um pouco a reflexão que você fazia lá no começo e o que você imaginava como resultado ou não? É, um pouco sim, né? Porque a gente sempre imagina que vai encontrar mais coisa do que encontra. Você era mais otimista, é isso? É, a gente sempre é bem otimista, né? Mas, de certa forma, também eu percebi que, assim, é um tema que está na agenda ali, mas não tem a prioridade ou a atenção que deveria ter. Mas, de certa forma, isso está começando a ser pensado. Então, eu digo que eu encontrei indícios de respostas políticas às mudanças climáticas, tanto voltadas para mitigação quanto adaptação, que precisam ainda ser pensadas referentes a esses cenários que os estudos científicos apontam, né? Mas que são um começo para realmente pensar essas questões. Então, e aí tem essa questão de que as respostas políticas às mudanças climáticas, elas se misturam um pouco às respostas aos problemas urbanos. E eu vejo que não teria como ser diferente isso, né? Quer dizer, são problemas urbanos que tendem a serem exacerbados no cenário de mudanças climáticas. Então, essas respostas, elas têm que ser pensadas juntas. Para quem também pensando no jovem estudante, a tua pesquisa, como acontece na prática, além da bibliografia, tem pesquisa de campo? Você vai a Santos, olha, entrevista pessoas. Como você organizou a pesquisa e os dados com os quais você trabalhou? Sim. A minha pesquisa, ela faz parte, ela dialoga com um projeto temático que é Crescimento Urbano, Vulnerabilidade e Adaptação às Dimensões Sociais e Ecológicas das Mudanças Climáticas no Litoral de São Paulo. É um projeto temático financiado pela FAPESP em que há quatro componentes, subcomponentes ali, né? Um deles é sobre políticas públicas. Aí tem um que estuda a questão do crescimento populacional, de conflitos com a questão da conservação e um outro sobre biodiversidade. Então, eu dialoguei muito com o componente de políticas públicas. Então, era um grupo muito grande de pesquisadores, mais de 70 pesquisadores e aí alunos de graduação, mestrado, doutorado envolvidos. Então, nós fizemos várias idas a campo. Eu não fiquei só na cidade de Santos. Eu fiz algumas entrevistas, a maioria das minhas entrevistas foi lá especificamente, mas eu também fui para o Litoral Norte, para os municípios do Litoral Norte, com um grupo de pesquisa realmente para fazer essas entrevistas. E também aqui em São Paulo, com os atores mais importantes para pensar a política estadual, a política municipal de São Paulo. Então, teve bastante entrevista, bastante ida a campo e bastante troca com o grupo. A gente sempre fala que as teses são frutos de um trabalho coletivo, nesse caso, porque sozinhos, talvez a gente não conseguiria fazer esse trabalho que foi realizado. Teve muita troca mesmo. Bom, e você defendeu a sua tese no Núcleo de Estudos de Pesquisas Ambientais da Unicamp, que é ligado ao IFIS, ao Estúdio de Filosofia e Ciências Humanas. A tua formação, o teu doutoramento, ele está no que costuma se chamar no campo de interdisciplinaridade, é isso? Isso. Você, de alguma maneira, hoje está se discutindo muito isso, mas eu imagino que para o pesquisador isso seja bastante rico, você escapar de uma área só concentrada e transitar um pouco por várias, né? Sem dúvida. Você ganha o doutorado em Ciências Ambientais, é isso? Não, o título do doutorado é Ambiente e Sociedade. Ambiente e Sociedade. Doutorado em Ambiente e Sociedade. E essa área ambiental, acho que necessariamente passa por essa interdisciplinaridade, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Nós temos disciplinas voltadas para a teoria social, que no caso da minha formação, que é em Ciências Sociais, é um pouco mais fácil, e disciplinas voltadas à teoria ecológica. Então, ali a gente vai realmente se aventurar nesse outro lado, que no caso para nós, cientistas sociais, é um pouco mais distante. Então, a ideia realmente é trazer essas duas áreas mais próximas, né? Para poder realmente fazer um trabalho mais interdisciplinar. No meu caso, eu não podia dar conta de só analisar as respostas políticas voltadas às mudanças climáticas, aos riscos das mudanças climáticas. Eu tive que entender quais eram esses riscos. Então, eu tive que ler estudos de oceanografia, climatologia, geologia, quer dizer, que não eram da minha área. Então, é nesse sentido que a gente tenta fazer um trabalho interdisciplinar para realmente buscar um entendimento maior sobre o tema. Fabiana, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. Obrigada.